Beleza galera, no vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês uma super revisão numa EcoSport motor Zetec Rocam 1.6 Veio pra fazer aquela revisão geral, descobrimos um defeito no sistema de arrefecimento que estava escondido Vou mostrar pra vocês o que aconteceu, nós trocamos a válvula termostática, o carro continuava fora de temperatura Vocês vão entender aí, vou mostrar passo a passo como resolver o problema do motor Zetec Rocam Aquele que ninguém encontra, que já trocaram de tudo Vou mostrar também parte de suspensão, trocamos o kit de embreagem, tinha muita coisa pra fazer nesse carro E eu vou mostrar pra vocês com todos os detalhes, beleza? Vamos trabalhar! Pessoal, essa aqui é a EcoSport que eu falei pra vocês, motor Zetec Rocam 1.6 Essa aqui, tá? Tem muita coisa pra fazer Aqui a gente vai remover o câmbio pra trocar o kit de embreagem Vamos trocar o sistema aqui da válvula termostática, vazamentinho, silicone aqui Puseram essa válvula termostática carcaça de alumínio, a gente vai colocar uma da Iguaçu com fibra de vidro Pra não dar problema de vazamento, empenamento, nada, que funciona muito bem Vamos remover aqui os bicos pra fazer uma limpeza legal Tem vazamentinho de óleo na parte de trás aqui, olha aí Também vamos resolver Bomba da direção, pessoal, tá vazando óleo aí, tudo em cima aqui A gente consegue ver bastante óleo, né? Da direção, a gente vai fazer o reparo aí na bomba Cárter aqui, pessoal, vazando ó, a gente vai fazer a troca da junta do cárter Né? Olha aí, vazamento lá em cima e na lateral aqui também E aqui, pessoal, a gente vai fazer a substituição das bandejas com folga Nós vamos fazer a substituição também da ventoinha Que tá fazendo um barulhão quando liga, né? O motor aqui tem bastante desgaste já Então a gente vai fazer a substituição também, é bem alto esse barulho Aqui, pessoal, os kits de amortecedor, ó, também estourado, a gente vai mexer nessa parte Vou mostrar lá do outro lado a mesma coisa Esse aqui bem piora do outro lado, né? Bem destruído aqui também E tudo que a gente for desmontando eu vou mostrando aí pra vocês Redivisão gigantesca Aqui, pessoal, a gente já desceu o quadro da suspensão Como vocês podem ver aqui, ó, tá bem aqui A gente vai trocar as buchas da barra estabilizadora, bandeja A gente vai remover toda essa parte aí, tá bem estragada lá Bem feio mesmo E agora a gente vai remover o câmbio aqui Aqui, pessoal, removemos o câmbio Vou mostrar ali pra vocês o volante A gente já tirou a tampa de válvula aqui também pra trocar a junta, né? Que tava vazando ali, vocês viram o vazamentinho na parte de trás Já removemos o bico, válvula termostática, aí, ó Olha só a sujeira, galera, ó Olha dentro lá, ó A ferrugem que tá dentro, ó Onde passa a água aí do motor, ó Bem feio, né? E já removemos a TBI aqui também Estamos sustentando o motor aqui E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma retífica de volante Já removemos o câmbio, né? Pra trocar o kit de embreagem aí E vocês viram aqui, ó Tá todo rachadinho, ó Tá vendo? Na hora que chegar eu mostro aí como é que ficou pra vocês Mas isso aqui a gente ainda não deixa, né? Tem que deixar bem lisinho mesmo Pra instalar a embreagem e ficar tudo beleza Aqui no amortecedor, pessoal A gente já encapou a mola, né? Vamos trocar o batente aqui Superior aqui Que a gente fala que é o coxinho do amortecedor Rolamento que vai aqui Quando você movimenta a direção Tem um rolamento aqui pra facilitar Às vezes esse rolamento Travar a direção, fica duro O pessoal fica procurando defeito na caixa E às vezes tá no rolamento, tá? A mola a gente encapou em cima e embaixo Pra tirar qualquer tipo de rangido aí Aqui, pessoal, o volante acabou de chegar aqui Da retífica Tudo retificado Bonitão aí pra gente, né? Aqui a gente vai dar uma boa limpada, né? Sempre tem um óleozinho lá da retífica Mas ficou legal o volante agora Acoplar a embreagem aqui Vai ficar perfeito, né? Pessoal, o TBI agora limpinha Olha aí Ali também, ó Demos uma boa limpada ali Já encaixamos o câmbio aqui no lugar Dá uma olhada ali, ó Vocês viram aquela corrosão ali, né? Dá uma boa lixada E agora está lá A válvula termostática ali no lugar Pessoal, agora a gente está testando Os bicos injetores Olha aí Bem equalizadinho, né? Já com o jogo de reparo aí Tudo zeradinho E aqui, pessoal A gente está fazendo a substituição Da bucha Do quadro traseiro Da EcoSport aqui Então aqui a gente colocou Um pouco de vaselina aqui Pra poder dar um encaixe legal na bucha E agora encaixar no lugar As buchas aqui na parte do quadro Estava horrível da parte traseira Olha só, pessoal A bucha que a gente removeu aí, ó Tá vendo? Ela está toda trincada E rasgadinha Nos cantinhos aqui Aqui também, ó Então a gente consegue ver, né? O estrago que ela estava aí Aqui, pessoal Freio traseiro Já montamos aqui Cilindro de roda novo Estava vazando Já as lonas aqui Tudo já no jeito Agora é fazer a regulagem E colocar o tambor aqui E aqui, pessoal Outra coisa que a gente vai fazer A substituição É da cebolinha do óleo Que estava vazando Ela está até úmida aqui Eu estava tentando pegar O código original aqui Pra mim ver Ó, cheio de óleo lá dentro Ela estava vazando pelo terminal E aqui a gente vai usar Uma da Intermec Lembrando que esse carro Essa desse carro É a 4034 E tem a 4051 Elas são idênticas, tá? Aqui a gente está usando Uma da Intermec Tem que ficar esperto, pessoal Pegar o código original E converter Por quê? Tem um modelo Que trabalha com o circuito aberto E o outro modelo Trabalha com o circuito fechado Então quando está em repouso Tem uma que vai trabalhar aberto A outra Essa daqui Vai trabalhar fechado Se vocês utilizarem O aplicativo aí Da Intermec Que eu vou deixar na tela Pra vocês Vocês baixam gratuitamente Vocês vão ver na tela Lá mostrando Circuito aberto Fechado Então tem que ficar esperto Ano de transição É terrível Porque pode ter trocado Se você colocar Uma cebolinha dessa daqui Errada O que vai acontecer? Ela não vai apagar a luz Nunca Ou quando você ligar a chave Lá a luz vai estar apagada E quando você der partida Ela vai acender Então fique esperto, tá? Tem que saber qual que é o modelo certinho Pra você não colocar errado Isso aqui eu até tirei a borrachinha de lá Já limpei Pus aqui Porque tem um conector aqui E a borrachinha estava saindo, né? Eu utilizo bastante as peças da Intermec aqui Gosto bastante Funciona muito bem E recomendo aí pra todo mundo Aqui pessoal No Ecosport A gente vai utilizar Essa válvula termostática da Iguaçu Ela é eletrônica Esse modelo aqui Tá? Combinado Vem completo Aqui Já vou mostrar aqui pra vocês Quem sabe o código aí 601-30-35-100 Vai vir ela completona Do jeito que vocês estão vendo aqui Sensor de temperatura Guarnição A válvula Que é ligada aqui Tá vendo? E a parte eletrônica Aqui na parte de baixo E aqui em cima O sensor de temperatura Como é que funciona Esse sistema aqui? Vamos ver Se vocês conseguem entender Por que que ela é É eletrônica Ela funciona assim Quando você abastece Com gasolina Ela abre com uma temperatura E quando você abastece Com álcool Ela abre em outra temperatura Quando você está abastecido Com álcool Essa válvula Abre depois Com a temperatura Mais quente E quando Ele está abastecido Com gasolina Ela abre com a temperatura Mais fria Justamente Para trabalhar Com temperaturas diferentes Depende do combustível Para economizar Combustível Principalmente o álcool O álcool Precisa de mais temperatura Para ele queimar Completamente Então foi inventado Justamente Para isso Tem outros carros Que tem isso? Tem Hoje a gente tem lá O C3, C4 Que saiu com válvula Termostática e eletrônica Também Tem outros carros Mas o mais comum De todos É o motor Zetec Rocan Esse aqui É o mais famoso E é o que mais A gente pega Dando dor de cabeça De vazamento Então é por isso Que eu uso A válvula da Iguaçu Ela tem 30% De fibra de vidro Nessa carcaça Aqui justamente Para não empenar Nessa parte Aqui pessoal Então é uma válvula Muito boa Eu recomendo Sempre coloco aqui Não tenho dor de cabeça E aqui pessoal Sport 2.0 No mercado No mercado A gente está sempre colocando Dificilmente A gente tem alguma dor de cabeça E aqui pessoal Montando as bandejas Pegamos as bandejas Da Anely Já com a bucha Aqui ó Toda reforçada Essa bandeja É muito boa Com pivô Já travado Aqui na própria bandeja Já está com O quadro Suspensão Baixado Fica mais fácil A gente já Colocar aqui Na hora que a gente Erguer Com a caixa de direção No lugar Já está tudo montado As duas bandejas Estavam bem ruins E aqui pessoal Caixa de direção Acabou de chegar Para a gente Fizeram ela completa Todos os reparos Trocados Não tem mais jogo Agora é montar Lá no lugar Já baixamos O quadro mesmo Então já fica Mais fácil Para colocar Ela na posição Pessoal A ventoinha aqui Já chegou A ventoinha da Gauss Quem quiser saber O código O que é GE1023 Eu já vou mostrar Que a gente está Instalando aqui No lugar Essa aqui É a antiga E a nova Que a gente já Está montando Aqui no defletor Montando no lugar Parafusando Aqui Essa parte aqui É mais simples O mais chato É tirar o defletor Lá do lugar Sempre quando for Verificar Conta quantas pás Tem Para ver se Verificar se está Tudo certinho O que é Esses pedacinhos De metal Aqui Nas lâminas Aqui Nas pás Na verdade Isso aqui É para fazer O balanceamento Então se você Está vendo Esses pedacinhos De metal Isso aqui É para fazer O balanceamento Para não vibrar Então não remova Deixa aí no lugar Tá bom Vamos instalar Também Essa parte No lugar Pessoal Desmontamos A bomba Da direção Que descobrimos Estava quebrado Aqui Só estava Encaixado Em cima Na hora Que a gente Soltou O parafuso A peça Caiu do lado Então aqui A gente vai pedir Uma bomba nova Essa daqui Não tem muito O que fazer Tá bom Quando chegar Eu mostro Para vocês E aqui Pessoal Já chegou A bomba Da direção Nova Como eu mostrei Ela estava Quebrada A outra Então a gente Pediu uma nova Já chegou A gente vai montar Aí no lugar Vem tudo Atampadinha Para não entrar Sujeira Tudo bem Embalado Pessoal Eu mostrei Para vocês Aqui o sensor De nível Cheio Que a gente Ia colocar Um da DS Peguei O número Desse aqui Converti Para um da DS E pedi E aqui A gente consegue Ver Cheio 8 ohms Vazio 178 ohms O que acontece Quando a gente Colocou o sensor De nível Quando a gente Colocava o tanque Cheio Ele marcava Vazio Quando você Colocava ele Vazio Ele marcava Cheio O que fizeram De errado Pessoal Puseram O sensor Do ano Errado Então Esse aqui Além de estar Cheio de líquido Ele estava Totalmente Errado Com o carro Na verdade O correto Esse aqui É o 2375 O correto Aqui é o 2378 Que quando está Cheio 160 ohms E vazio 15 ohms Invertido Desse Então Colocaram O errado Eu mantive Porque a gente Achou que não Era esse Do efeito Achou que é Porque a boia Estava cheia Mas na verdade Além de ela Estar cheia Ainda o sensor Estava errado Agora a gente Vai colocar O correto No carro Devolver Esse aqui E colocar o certo Para marcar Da forma Correta Esse aqui É de 2007 A 2012 E esse É de 2009 A 2007 Então Esse carro É 2007 Então ele ficou No meio Dos dois É por isso Que não Marcava direito Ano de transição Tem muito Isso As vezes A peça Vem errado Para a gente A gente Tem que ficar Esperto Ainda bem Que a gente Testou Antes ali Viu Que estava Marcando Errado E já Olhou na tabela E viu Por que Estava Marcando Errado A resistência É diferente É o contrário Quanto maior Resistência Mais Mais cheio Está o tanque Menor resistência Vazio Está o tanque E esse aqui É o contrário E a EcoSport Pessoal Finalizada Fizemos todo O sistema De arrefecimento E descobrimos O que Depois de pronto Que o carro Não resfriava Da maneira Correta O que Que estava Acontecendo Aqui Pessoal A gente Pôs válvula Termostática nova Toda a parte Do arrefecimento Trocamos o cano Lá de baixo Que estava Com vazamento Aquele ano Aquele cano Que entra No coletor E Ele não Funcionava Perfeitamente A temperatura Estou com o scanner Ligado aqui A temperatura Não caia Como deve Cair O que Que a gente Descobriu Esse sistema Esse E o motor Sigma Motor Zetec E o motor Sigma Linha Ford Ele usa O sistema Do ar quente Como passagem De água Então Aquele radiador Interno Do ar quente Que tem lá dentro Do carro Atrás do painel Que esquenta o ar Dentro do carro Ele é Considerado Passagem Do sistema De arrefecimento Só nesses dois Modelos De motor Zetec Zetec Rocam E motor Sigma Eles utilizam O radiador Do ar quente Como passagem E esse carro Está parcialmente Entupido E o que acontece Quando ele está Parcialmente Entupido Ele não funciona Direito O sistema De arrefecimento Às vezes você Troca todo O sistema E depois Você acaba Descobrindo Que o carro Ainda está Com problema Por que? Porque o ar quente Está parcialmente Entupido Então Como o pessoal Usar pouco Ar quente Vai acumulando Sujeira Ali dentro Quando você Liga a válvula Do ar quente Aí sim A passagem Libera lá dentro Com mais Força Com mais pressão Vai acumulando Muita sujeira Lá dentro E aí Interfere no sistema De arrefecimento Como é que a gente Faz para testar isso? Você já fez Vários testes Eu coloquei Até a mangueira Aqui Sai água Mas não sai Com aquela pressão Essas aqui São as duas mangueiras Que entram e saem Da válvula Termostática Da carcaça Da válvula Quando esse carro Não tem ar quente Ele tem esse jumper Essa passagem De um lado Do cano Para o outro Então você coloca Uma passagem Dessa E faz o teste Foi o que nós fizemos Aqui Colocamos o jumper E aí sim O sistema Funcionou perfeitamente Já eliminamos O defeito aqui Para você resolver Esse problema Do ar quente Se você quiser Fazer o carro Funcionar o ar quente Ele interfere No ar condicionado? Não O ar condicionado Continua funcionando Mas o ar quente Não funciona Quando a gente elimina Essas duas mangueiras O que deve ser feito? Tem que levar No pessoal Que mexe com o ar condicionado Desmontar o painel Desmontar o painel Inteiro lá do carro Para trocar Esse radiador interno Se quiser manter Desse jeito É só continuar Com o jumper aqui Se quiser Mexer nessa parte Eu não mexo Aqui na oficina Nesse carro Como tem que desmontar O painel Eu não trabalho Tem alguns casos Que não precisam desmontar Infelizmente Nesse carro Precisa E aí você Tem que desmontar Todo o sistema Trocar o radiador E aí você pode ligar Novamente As mangueiras aqui Que aí funciona Perfeitamente Estou com o scanner Ligado Tudo funcionando bem Agora a gente vai Dar um rolezinho Com o carro Para ver como é Que ficou andando Esse carro Pessoal Pegamos a EcoSport Aqui para dar Aquela voltinha Que a gente sempre dá Estou aqui na Francisco Falcone Frente cemitério Aqui da Vila Alpina Até agora Tudo funcionando Muito bem Ficou legal O carro Vamos dar aquele gás É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Das dicas do vídeo Vocês viram O sistema de arrefecimento Estava comprometido Por conta do ar quente Então sempre tem que ficar Esperto com o ar quente Do motor Zetec Rocan E do motor Sigma Ele entope Ou entope parcialmente Deixa o mecânico louco Porque você não sabe O que está acontecendo É falta de circulação Suficiente de água Para a válvula abrir Na temperatura certa E o carro Ter o arrefecimento Funcionando perfeitamente Então fica a dica aí Desses dois modelos De motor da linha Ford Se você gostou desse vídeo Dá aquele joinha Para a gente Se inscreve no canal Se você não for inscrito Siga a gente lá no Instagram Sempre tem novidades Lá no Instagram E vou deixar mais outros Dois vídeos no final Desse aqui Para vocês continuarem Nos assistindo Beleza? Até o próximo vídeo galera Falou! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.